Servidor público estadual, atenção, servidores poderão antecipar, não sei o que é, Mundo Macedo, pode antecipar, viu? A primeira parcela do 13º salário a partir do dia 2 de julho. O que diz a agência Sergipe de Notícias? A partir do dia 2 de julho, o servidor poderá requisitar, você tem que pedir, a antecipação do 50% do 13º salário de forma integral albanese. Já o servidor que optar por receber de forma parcelada esse 50% do 13º, no dia que o servidor for receber o salário, em agosto, ele receberá um quinto desse percentual. E assim se dará mês a mês até dezembro. A antecipação será disponibilizada também para os aposentados e pensionistas do Estado. Então você que é servidor, a partir do dia 2 você pode ir no banese, requisitar a antecipação, não, o pagamento de metade do seu 13º vai ser igual ao 13º do ano passado. Você vai pegar o dinheiro do banese, o Estado vai pagar os juros do empréstimo que será feito ao banese. Se você quiser receber mês a mês, você recebe um quinto e vai recebendo o percentual equivalente a cada mês. Isso a partir do dia 2 é empréstimo via banese.